Olá, meu nome é Diego Valadares, eu sou oficial adjunto de Direitos Humanos no escritório da Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas. Trabalho aqui na sede do escritório em Genebra, na sessão sobre o direito ao desenvolvimento. Eu sempre quis trabalhar em organizações internacionais, sempre tive muito interesse por política internacional, por direitos humanos, por questões humanitárias. Tive a sorte de fazer um exame de jovens profissionais, ter tido um bom resultado no exame e ser selecionado para vir trabalhar no escritório, inicialmente numa vaga temporária, que depois foi convertido para o programa de jovens profissionais do Secretariado das Nações Unidas. O meu trabalho, para mim, é muito fascinante, eu lido com temas muito diversos, elaboro relatórios, organizo eventos em temas como comércio, meio ambiente, boa governância e sua relação com direitos humanos. Encorajo a todos e a todas a acreditarem e investirem numa carreira em direitos humanos.